Fala galera, eu sou o Thiago Furacão, seja bem-vindo a mais um vídeo Galera, hoje eu vou mandar o Hélito embora, isso mesmo galera Pessoal, é o seguinte, eu tô com a ideia, eu vou trollar o Hélito Como vocês sabem, ele tá ajudando a gente, sendo o nosso cameraman Eu contratei ele pra ele poder ajudar a gente, ser o cameraman E ele tá ajudando a gente nas investigações à noite, tá indo também Só que hoje eu vou trollar ele e vou falar que ele tá despedido Que eu não vou precisar mais dele, que ele não sabe gravar Eu vou pegar e vou zoar ele grandão cara, grandão mesmo Cara, eu vou falar um monte pra ele e vou pegar e vou falar pra ele que ele pode ir embora E que eu não vou nem pagar o salário dele porque o carro quebrou Como vocês viram aí, o carro quebrou E eu vou falar pra ele que eu não vou ter dinheiro pra pagar ele Porque eu vou ter que arrumar o carro E vou falar que eu vou despedir ele, que eu vou mandar ele embora galera Mas é zoeiro, eu vou zoar ele Vamos ver a reação dele, vamos ver se ele vai cair nessa trollagem Porque ele e a Thaís estão muito espertos Porque começou, vocês sabem que tá uma guerra de trollagem E eu tô trollando a Thaís, a Thaís tá me trollando O Hélito tá ajudando a Thaís me trollar Então o negócio tá complicado Eu vou pegar e vou tentar fazer essa trollagem Tentar pegar e falar que eu vou mandar ele embora Eu fui levar a Thaís no serviço E o Hélito tá me esperando lá em casa Ele já me ligou, falou, você vai demorar? Eu falei, não, eu tô chegando aí, a gente precisa conversar Eu falei assim pra ele, mano Ele falou, beleza, tô esperando aqui E ele acha que a gente vai sair pra gravar Na verdade, a gente vai sair pra gravar Ele vai nos locais de dia Só que eu vou pegar e vou falar pra ele Que ele pode pegar as coisas dele e ó Pá, rua Tá despedido, mano Ele vai ficar pistola demais Vai ficar muito louco Então galera, ó, já desce o dedo no like E se você não for inscrito, se inscreva Bora lá Eu vou ter que chegar em casa Vou ter que dar um jeito de posicionar o celular em algum lugar E vou chamar ele E falar, o Hélito, vamos conversar, reunião Cara, seguinte, não dá certo Você pode pegar suas coisas e ir embora E esse mês eu não vou conseguir te pagar Porque eu vou ter que arrumar o carro O seu salário eu vou conseguir pagar só o mês que vem Vou falar alguma coisa assim, galera Então, bora lá trollar o Hélito Já desce o dedo, hein? No like Galera, eu vou deixar o celular aqui E vou colocar essa caneta na frente do celular Só deixando a câmera E vou chamar ele Vou começar a dar um jeito de falar com ele aqui, ó Ele tá lá embaixo Pegando as coisas Ué? Ué? Vem aqui Senta aí, ó O que é que você vai gravar hoje? Então, cara A gente ia até gravar Mas, é... Eu queria conversar com você Eu tava analisando os vídeos, velho De quando você começou, tudo Analisando as filmagens, cara E... No começo eu falei pra você, né, cara Nós íamos fazer um teste Ver se dava certo Se ia conseguir aprender a filmar E pelo que eu vi, cara Não teve melhora nenhuma, cara E eu tava pensando bem, cara É... Vou... Ficar só eu e a Thaís mesmo, cara Como assim? Eu tinha até conversado com a Thaís E a Thaís falou Ah, conversa com ele Ah, velho Não vai dar certo mais você trabalhar com a gente, cara Sério, Thiago? É... É, porque, tipo assim Eu tava analisando, cara E... Não vai dar certo, cara E você sabe Esse mês aí quebrou o carro, velho Eu vou gastar um monte com o carro E... Cara Vou ter que despedir o C, mano Sério mesmo? Sério mesmo Tá Tem que falar Tá legal O negócio de filmagem É que eu tô no começo Eu mexia com isso Tava aprendendo aqui, né O que eu sei Eu aprendi aqui Então Tenho mais pra melhorar Eu acredito que eu consiga melhorar Tá, mas Tipo assim, cara Já foi mais de um mês, cara E você Não teve evolução, cara Não teve evolução, assim Na filmagem Então Tipo assim Você não A gente tenta falar Mas você não conseguiu evoluir Ah, mas eu tô tentando, cara O que eu posso A noite mesmo É mais de investigação Que a gente vai É... Você tem muito medo, cara Não dá, velho Ah, mas é que não é fácil também, né Tiago Lidar com essas coisas Eu não sou acostumado Que nem você Que nem a Thaís Então Vocês já são acostumados A ver as coisas Vocês não têm medo Eu tô no começo ainda, cara Não faz isso não, velho Me dá mais uma chance Eu tento melhorar Eu tento Então, cara Mas eu até tentei, cara E... Foda, velho Não é fácil pra mim também Tá falando isso pra você, cara E eu ia ter outra coisa De falar, velho Como quebrou o carro Esse mês eu não vou conseguir Nem te pagar, velho Você vai ter que esperar E ir pro outro mês, mano Não é questão Nem por questão do dinheiro, cara É porque Igual quando você me chamou Que a gente concordou De eu vir aqui De eu começar É porque realmente Eu gosto de estar No meio disso De trabalhar com o YouTube De mexer com as partes Da edição E te ajudar É o que eu queria, entendeu? Minha intenção de vir trabalhar com vocês Não é por conta de dinheiro De salário Isso aí É ajudar vocês Porque eu gosto Eu gosto de fazer isso Eu acho que gostava, né? Porque Mas, cara, igual Tô no começo Tava aprendendo ainda A fazer isso Você me dá mais uma chance Eu tento melhorar Eu tento Fazer o possível Pra melhorar, entendeu? Se alguma coisa Que tiver Faltando a desejar Você pode me falar Eu vou ver Se eu consigo melhorar O que que eu tô falhando O que que eu posso fazer Entendeu? Não faz isso não, velho Me dá mais uma chance Então, cara No que que você acha Que você conseguiria melhorar? É, igual você falou A questão da filmagem Eu posso Começar a ver Alguns outros vídeos Outros ângulos Ver um jeito Diferente de filmar, ué Ver no que que eu tô errando Se eu tô cortando Uma hora interesse Importante Se eu não tô focando Direito Se eu tô com Celular torno Eu posso ver Se me falar também Me dá alguns detalhes Eu tento melhorar naquilo, cara É, cara Mas Já Eu acho que não vai dar certo, velho Tava pensando, velho Tava pensando Acho que não vai dar certo mesmo, cara É sério isso, velho? Ah, é sério, velho? Não vai dar certo, cara Me dá mais uma chance, cara Vamos fazer um teste aí Mais uma semana Então, olha aí Titã, né, hein, filho? Vai Vai, Celulo Você que tá aí Você que tá bom Os bichão Caramba Ele tava chorando Ele tava chorando, galera Ele tava chorando Mano, você quer trabalhar mesmo, então? Ah, claro, cara Nossa, é que eu faço, né? Claro Achei que era melhor E agora? O que eu vou fazer? Vou trabalhar do quê? Vou entrar do quê? Não acredito Se é isso, velho Você não vai botar a Isa Trollar em outro caminho? Você tá ferrado, filho É a guerra de trollar Nossa, ele tá aí mesmo Ah, galera, ele chorou, mano Tava chorando real mesmo? Ah, cara, velho Tava triste, né? Eu achei que era sério Você falando sério E a gente não ia conversar algo de sério assim Sempre era brincando com o outro E... Verdade, né? A gente sempre vai conversar Mas a gente fica brincando Assim, nunca conversou sério Dessa vez, eu chamei ele pra conversar sério E... Nossa, eu posso que estou meu o carro, não, mano Tô só apertar a energia aqui, ó Você não tá filmando isso certo Você tem muito medo Não, vai lá De noite é foda, né, cara? Eu acho que é foda Não, eu falei ali, mas... Tipo, tem medo Mas é foda se acostumar, cara É foda mesmo É, só quem tá lá, né? Pra saber o jeito que é Que é as coisas Mas aí, vai melhorar? Vou, né? Se quiser melhorar, eu vou tentar, né? Galera, vocês acham que ele tá trabalhando certo? Que ele tá filmando certo, hein? Comenta aí se mesmo imagem tá boa Se tá ruim Vai ver isso aí, galera, ó Trolei o Hélito Vai ter mais ainda, tá? Aquela do caminhão, eles fez eu chorar E ó, as choradas ali Aquela do caminhão, eles fez eu chorar É, né, Thaís? Olha isso aí, ó Vamos, ó, ajeitar as coisas Que a gente vai sair pra gravar agora Pega as lanternas E vambora Galera, deixa muito like Se você não for inscrito Se inscreva E, ó, parar no meu Instagram Manda ideia pra eu tô lá e vem aqui mais, ó E manda pra mim também, tá? Porque vai ter troco Vai ter troco Tamo junto É nóis, saludo Fui!